E atenção, atenção, vamos receber agora o Kid Avelha! E a moça tá cantando aqui, fazendo cara de cantar Ela já tem a vida e ganha, não pode reclamar A solidão é meu passatempo E o sol te espetá-lo E de vez em quando ela toma no chão Achando a cama muito mole Eu morro mesmo no meio da rua Pra minha vida é pura Mas meu teto tem estrelas E no alto desculpa a dor Voando sobre o mar Voltando de lugar Querendo me levar Pra outro mundo Eu atrapalho Seu caminho loucura Notando seu defeito Prendeu seu salto dentro de um coelho Perdeu todo respeito Vou matando assim meu tempo Liberando desculpa a dor Voando sobre o mar Voando sobre o mar Mudando de lugar Querendo me levar Pra outro mundo Não tem estrelas E no alto desculpa a dor Ah, mudando de lugar É isso aí, time de abelha! É isso aí, é isso aí, Maria Zaba...